Vamos pensar na divisão por decomposição? Eu passei três exercícios para vocês e vou passar isso para reforçar um pouquinho. Então, se a gente está pensando por decomposição, o número 3.115 é eu pensar que tem 3.000 unidades de milhar, aqui tem uma centena, uma dezena e uma unidade, certo? Então, aqui eu tenho 3.000 unidades, né? Ou uma unidade de milhar, uma centena, uma dezena e uma unidade, ok? Então, aqui a gente vai pensar primeiro nesses 3.000. Que número multiplicado por 5.000 eu tenho 3.000? Se eu pensar em 5 vezes 6, eu tenho 30. Se eu pensar em 5 vezes 60, eu tenho 300. Se eu pensar em 5 vezes 600, olha, eu tenho 3.000, tudo bem? Subtrai, vai sobrar 115. 115. Desse 115, o próximo que eu vou dividir é a centena. Então, se é por decomposição, eu vou fazer aqui. Que número multiplicado por 5 eu vou ter perto de 100? Então, se eu pensar em 5 vezes 2, eu tenho 100.000? Subtrai 115 menos 100, 5 menos 0 dá 5, 1 menos 1 dá 1, menos 1 dá 0. Então, aqui já foi a unidade de milhar, centena, né? A centena, agora eu vou para a centena. Que número multiplicado por 5 dá 10? Então, o número multiplicado por 5 que dá 10 é o 2. 2 vezes 5 dá 10. 5, 1 menos 1 dá 0. Que número multiplicado por 5 dá 5? 1. 5 vezes 1 é 5. 5. Subtrai, 0 e soma aqui, ó. 600 mais 20 mais 2 mais 1 vai dar 2 mais 1 dá 3. 2 mais 0 dá 2. 6 mais nada dá 6. Vamos conferir? 623 vezes 5 tem que ser igual a 3.115. Vamos ver se vai ser igual? 5 vezes 3, 15. Termina em 5. Termina em 5? Termina em 5. 5 vezes 2, 10. E 1, 11. Termina em 15? Termina em 15? Termina em 15. 5 vezes 6, 30. E 1, 31. Então, espero que tenha ficado mais claro. 3.115. Beijinho, bom descanso. 6. 1, 32. E 2, 11. E 2, 11. E aí, enfim. E aí, enfim.